Música Multiplicam-se os acidentes de trânsito com veículos de duas rodas. Nesse início de semana um acidente com uma bicicleta e um outro com uma moto deixaram dois mortos. Em Brasileia, um ciclista de 15 anos atropelou e matou um mecânico da prefeitura. Um homem de 51 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em Rio Branco, o choque foi entre duas motos e matou Benigno Andrade, de 68 anos de idade, que vinha na garupa de uma das motos. Com o impacto, ele foi jogado para o meio da pista e bateu a cabeça, tendo morte instantânea. Ele prestou socorro à vítima, então o Código de Trânsito disse que nesse caso a pessoa não pode ser presa, mas ele vai ser encaminhado apenas para ser colhido o depoimento dele na delegacia de polícia. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira. Os dois veículos trafegavam no sentido Rio Branco-Porto Velho, quando um deles, ao tentar retornar, foi colhido pela outra motocicleta. O condutor Everaldo Ferreira Nascimento, de 45 anos, foi levado para o pronto-socorro com ferimentos por todo o corpo. Legenda Adriana Zanotto